Vamos lá! Algo que está no escravo de problemas. Muito se conhece da obra de Karl Marx, mas o que se sabe de sua vida pessoal? É muito difícil nós sabermos como foi a vida pessoal destes grandes pensadores. O grande pensador Plutarco dizia que a chave para entender um grande homem não está nas conquistas, em campos de batalhas e nem também em seus triunfos públicos. Para entender um grande homem, basta ver sua vida pessoal. E Karl Marx, o pai do comunismo, nasceu na Prússia. Ele foi filósofo, sociólogo, historiador, economista, jornalista e revolucionário. Seus ensinos sobre a política e a economia causaram, e ainda causam, mudanças profundas na sociedade. Karl Marx era filho do judeu e advogado Heinrich Marx. Através de suas grandes obras, Karl Marx criou as bases do comunismo. Sem contar que ele é considerado um dos grandes pensadores da humanidade. Karl Marx foi casado com Jane von Westphalen. Ela era filha de Johann Ludwin. Johann Ludwin era conhecido como Barão von Westphalen. Ele era professor da Universidade de Berlim. Jane von Westphalen era uma aristocrata que teve uma vida de privações e também de miséria quando se casou com Karl Marx. O casal vivia na extrema pobreza e tiveram uma vida insalubre. Karl Marx não era dado ao trabalho. Durante toda a sua vida, ele teve um único emprego. E este emprego que ele teve era de ser correspondente do jornal New York Herald. E além de tudo, Karl Marx estava de longe de ser um funcionário padrão. Karl Marx nem era ao menos um bom funcionário. Ele foi sustentado por sua mulher por um longo tempo. E também ele era sustentado pelo seu melhor amigo Friedrich Engels. Tinha também alguns outros gatos pingados, partidários ao seu pensamento, que o ajudava. E ele dependeu financeiramente da mulher durante os 16 anos que se dedicou a escrever a sua obra, O Capital. E ainda assim ele atraiu. Karl Marx era um excelente estudante de economia, mas levava uma vida financeira irresponsável. Sua esposa Jane, esta sim trabalhava. E como trabalhava. No ano de 1852, quando moravam em Londres, sem ter mais para onde ir, Karl Marx tentou penhorar alguns talheres de prata com brasão da família de sua esposa. Quando o dono da loja, desconfiado daquela criatura de cabelos desgrenhados e mal vestido, chamou a polícia. Em carta ao amigo Friedrich Engels, ele desabafa. Abre aspas. A única luz no horizonte é a doença de um tio reacionário de Jane. Se o patife morre, eu saio desse aperto. Fecha aspas. Mas o patife não morreu. Karl Marx, com sua família, quase sempre eram despejados das casas que alugavam. Pagava o empréstimo com outro empréstimo. E sua esposa Jane, suportava tudo com uma inabalável admiração pelo marido. E tudo o que ela queria, era somente a sua fidelidade. E Karl Marx conseguiu falhar até nisso. Porque ele traiu sua fiel esposa com a empregada, que era o misto de babá, governanta e amiga íntima de Jane. E dessa traição, resultou um filho. E o nome da criança era Fred. Desesperado, Karl Marx pede para Engels, que era rico e solteiro, que assumisse a criança. Em sua inocência ou falta de consideração, Karl Marx pensou que tinha dado o assunto por encerrado. Só que esta atitude de Karl Marx causou uma amargura tão grande em sua esposa, que ela veio adoecer gravemente. E Jane, infelizmente, morre de câncer e também de tristeza no ano de 1881 aos 67 anos. Karl Marx morre aos 64 anos de idade de abscesso no pulmão em 1883. A aliança do casal se mostrou definitiva e sólida, mesmo após a traição de Karl Marx. É claro que as coisas não eram mais as mesmas. Uma certeza mantinha a família de Karl Marx firme, que era a de que o patriarca estava escrevendo o livro que abalaria o mundo. E este livro seria o capital. E tudo seria melhor depois de seu lançamento. Em nome da obra, na qual se descreve a origem, o funcionamento e a derrubada definitiva do sistema capitalista, tudo era sacrificado de bom grado. Mas, ao ser lançado 16 anos depois do início da obra, o livro foi praticamente ignorado pela imprensa burguesa, como Karl Marx a definia. O livro foi considerado pela crítica difícil de entender e não provocou nenhuma marola nas vendagens. Os filhos que Karl Marx e Jenny tiveram foram Jenny Caroline Long, Laura Marx, Edgar Marx, Henri Eduard Gouy, Jenny Evelyn Francis e Eleanor Marx. Eles também tiveram um bebê natimorto. Jenny Caroline Marx foi uma militante de esquerda. Ela se casou-se com o jornalista Charles Long, com quem teve seis filhos. Ela morreu aos 38 anos de câncer na bexiga. Laura Marx é a segunda filha de Karl Marx e Jenny von Westphalen. Ela se casou com Paul LaForge no ano de 1868. Ambos cometeram suicídio juntos. Eles foram sepultados no cemitério de Père L'Achance. Ela tinha 66 anos quando se suicidou. Edgar Marx, ele morre aos 7 anos de idade, provavelmente de desnutrição. Henri Eduard Gouy, ele morre com apenas um ano de idade. Não temos notícia de sua morte. Jenny Evelyn Francis, ela morre com um ano de idade, de bronquite. Ela era chamada de Franziska. Infelizmente, ela não sobreviveu ao seu primeiro aniversário. Sem dinheiro para comprar o caixão, sua mãe Jenny, esposa de Karl Marx, guarda o corpo da criança no quarto dos fundos. Ela junta as camas do casal e também das três outras filhas no outro quarto, para que chorassem juntos, até que alguém pudesse emprestar uma ninharia necessária para acabar com aquela situação. Eleanor Marx, ela foi secretária de seu pai e teve um caso amoroso com Eduard Bibbins Aveline. Ele era biólogo, evolucionista, escritor, ateísta e socialista, ou seja, comunista. No ano de 1885, Eduard Bibbins tem uma série de doença renal. Após ele recuperar a saúde, ele rompe o relacionamento com Eleanor e une-se a uma jovem atriz chamada Eva Frye. Depois de alguns meses, ele voltou a morar com Eleanor. No ano de 1898, ele adoece novamente e é tratado por Eleanor. E novamente, ele se recupera e volta a se envolver com a atriz Eva Frye. Ele fala para Eleanor que ele havia se casado em secreto com a jovem atriz. Depois, desconsolada com a traição do marido, Eleanor suicidou-se no dia 31 de março, no ano de 1898. Eduard Bibbins volta a adoecer e morre em agosto do mesmo ano. E ele morre em completo ostracismo por parte do movimento operário comunista. No ano de 1857, Karl Marx e sua esposa tiveram um bebê natimorto. Uma das provas que o comunismo não dá certo é que o próprio inventor do comunismo não conseguiu aplicá-lo em sua própria casa. Pelo visto, Plutarco estava certo, pois é na vida pessoal que conhecemos se estes grandes homens são grandes ou são minúsculos. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado de cuidar de coisas importantes. É o que Paulo escreveu para Timóteo em sua casa. Seja um apoiador do canal, assim você ajudará o canal a crescer e a espalhar o conhecimento. Não se esqueça de se inscrever no canal. Clique no sininho para receber as notificações. Compartilhe o canal, dê o seu like e deixe também seu comentário. Tchau.